Caim, produzindo mais uma no mundo de Narnia Ó, é o brinco Nananá, ô nananá A maioria das amigas da minha ex-mina Por querendo dar, nananá Nananá, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar, nananá Nananá, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela queria me largar E hoje em dia não dá